Estamos de volta, eu sou o Caio Monatti e esse é o canal Dança Comigo, o seu canal de dança de salão. Vamos aprender mais um pouquinho hoje? Hoje você vai aprender um movimento chamado chapéu, isso, muito usado no bolero e ó, sem chapéu pra dar e vender. Fica esperto e vem com a gente. Vamos lá, pessoal, mais aula hoje, agora o movimento vai ser o chapéu. Chapéu, por que chapéu? Olha, eu vou dizer pra você a verdade, também não sei dizer por que é chapéu. Alguns passos de dança de salão tem o nome e a gente sabe a origem, o chapéu não sei por que é chapéu, tá bom? Então, vamos tentar sempre fazer da forma mais simples pra você entender. Vamos direto ao movimento, à sua estrutura, já que a gente não tem muito tempo, né? pra passar as explicações pra você. Isso aqui é só pra incentivar você. Chapéu. Vamos falar primeiro da parte das damas, que é uma parte muito, muito difícil. Presta atenção como é que a parte da dama é difícil no chapéu. A gente vai fazer o passo cru e depois eu vou encaixar ele junto com o cavaleiro, tá bom? Então vamos fazer um movimento básico da dama, começando pra trás com a sua direita. Sete, oito. Direita atrás e volta. Esquerda à frente e volta. E parou. Parei aqui. Olha onde é que tá a minha perna. Agora, olha como é que é difícil o movimento da dama de chapéu. Presta atenção. Sete, oito e um, dois, três. Basicamente, o passo já aconteceu. É, exatamente. Só três passinhos. Tá? Lógico, vai ter um complementozinho aqui, outro, mas o passo, a estrutura principal é essa. Se a dama deu três passinhos, o cavaleiro vai dar quantos passos? Hoje, ele vai dar três passos também. Então, é fácil, só que tem uma diferença. O cavaleiro não vai andar pra frente. O cavaleiro vai fazer o movimento contrário da dama. Então eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer o básico pra lá, Sofia. Não sei, vamos fazer separado. Por que que eu faço da dama e você não quer fazer do cavaleiro? Vamos lá. Sete, oito. E a frente e volta, atrás e volta e parou. Observa que a dama deu três passos. Vamos contar quantos passos o cavaleiro vai dar? Só que tem uma pequena diferença pro cavaleiro. O primeiro passo do cavaleiro, ele vai fazer se virando. Ó. Um. Restam mais dois passos. Dois. Agora eu vou acabar. Falta só mais um. Três. Então, foram três passos pra dama, três passos pro cavaleiro. Correto? Agora, aonde entra o tal do chapéu? Agora a gente vai mostrar pra vocês. Depois eu vou falar da finalização. Então, já comecei a dançar com a minha dama, já fiz um dois pra lá, dois pra cá. Já fiz um básico frente e trás. Já fiz a saída ao lado. E agora eu já estou aqui ao lado da minha dama, fazendo um movimento básico, dançando com ela tranquilo. E aí eu resolvo fazer o tal do chapéu que eu aprendi agora. Parei aqui. Lembra que a dama, quando começou o chapéu, ela estava com a direita atrás e eu estava cavaleiro com a esquerda à frente. Se eu estou nessa posição, agora a gente vai entender o porquê do chapéu. Meu braço esquerdo, ao virar pra cá, ele vai levantar, fazendo como se fosse um chapéu. Eu acho que é só por isso que chamam o chapéu, tá? Vamos dizer assim, não sei se fosse chapéu de guarda-chuva, né? Primeiro passo. O segundo passo, continuando na mesma direção. Eu e a dama, ó. Dois. Estou descendo o meu bracinho aqui, tá? Não esquece. Vou fazer o terceiro passo. Três. Está faltando um complemento. Agora eu vou falar desse complemento. A dama que já fez o pisou, virou, que já fez a aula de pisavira, vai fazer exatamente o pisavira. E o cavaleiro também agora vai fazer um pisavira. Só que o cavaleiro faz com a direita e a dama vai fazer com a esquerda. Observa aqui, ó. Pisou, virou. E aí eu vou complementar. Avançando com a minha direita e agora eu retorno ao movimento básico. Eu vou fazer um pisavira lá pra dama, ó. Olha como quiser, ó. Pisou, virou e retorno. A minha dança, tá? Agora tem alguns detalhezinhos antes da gente fazer com a música. Primeiro detalhe. Cavaleiro, quando você for entrar no chapéu, é muito importante que você realize esse movimento aqui, ó. Com o braço. Erguer o seu braço. E após erguer, ele começar a dar a direção pra dama pra onde ela deve ir. Essa é a primeira coisa. Muitos cavaleiros também usam esse braço direito pra ajudar a dama a entender o movimento. Quando ele começa o movimento do chapéu, ó, ele traz a dama aqui, tá bom? Ele faz a dama vir à frente, ó. Ele puxa a dama levemente. Por quê? Se o cavaleiro não soltar a dama aqui, ó, o que que vai acontecer? Você vai ficar preso. Então vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Se eu demorar um pouco, ó, eu fiquei preso e não consegui complementar o movimento, tá bom? Então o cavaleiro esperto vai fazer o quê? A mão direita que tá atrás, ó. Ele conduz a dama e põe a mão aqui nas costas. Enquanto você faz a sua virada e a sua caminhada. As damas também têm algo a dizer, tá? Porque a dama também tá abraçando o cavaleiro aqui. E o que que ela vai fazer quando o cara sair? A gente sempre tenta voltar a uma posição do meu braço, ele tá na altura do meu busto. Nunca lá embaixo. Por quê? O cavaleiro, ele vai me soltar. Se meu braço não tiver caído, normalmente eu tenho a tendência de me desequilibrar e também de ficar feio. Eu tava dançando toda bonita, ele me soltou, meu braço vai lá embaixo? Não, ele pode manter na postura. Algumas damas mais, né, querem uma coisa um pouquinho mais trabalhada, elas podem botar o bracinho um pouquinho pro lado ou passar a mão pelo cabelo. Vocês vão ver que com o tempo vocês vão ter bastante estilidade com o corpo de vocês e vocês vão conseguir mexer o braço quando o cavaleiro solta, tá? Mas por enquanto, tá aqui. Cavaleiro fez o chapéu, a minha mão ela não cai. Ela pode manter aqui ou pode ir na cintura, tá bom? Aí vai com vocês, então vocês podem escolher o que vocês querem. Menos, braço lá embaixo. Isso, isso é muito importante. Nunca deixe o corpo desatento, tá bom? Esses são os detalhes do movimento. Eu vou fazer o chapéu na direção de vocês agora, de costas, pra vocês observarem tudo isso e a gente vai fazer com a música. Então, eu vou fazer primeiro pra você observar, sem música e depois com a música. Então, eu tô aqui dançando com a minha dama, eu vou fazer o chapéu. Agora vocês vão observar exatamente esses detalhes que a gente falou, do braço da dama e do braço do cavaleiro. Passo a passo, ó. Um, dois, três. Agora eu vou fazer o complemento do pisou, virou. Ó, pisou, já tô abraçando a minha dama, virou. Faço o complemento do pisou, virou e volto ao básico. Ou com a minha dama aqui ao lado, ou então eu posso voltar ao básico, voltando pra frente da minha dama, tá? Como eu falei, tem muitas variantes dentro dessa movimentação. A gente tá passando uma estrutura e aí você, conforme você for treinando, você vai entender que outras coisas acontecem. Agora nós vamos fazer com a música. Pra ficar esperto de uma vez, eu vou fazer ele pra frente, pra trás, né? Você olhando a gente de dois ângulos e um lateral, tá bom? Então vamos começar fazendo bem de frente. Vamos lá, com a música. Sete, oito. A frente, atrás, chapéu. Não esquece dos detalhes de levantar o braço esquerdo, mão direita nas costas, bracinho da mão direita nas costas. Aqui ó, na alvinha do corpinho dela, não fazer nada caído, tá bom? Então, eu vou fazer agora, atenção, chapéu. Um, dois, três. Abriu, pisou, virou. Voltei agora na frente dela, tá bom? Agora o último, de lado, sete, oito. A frente, volto, atrás. Vou fazer o chapéu. Agora ó, um, dois, três. Abriu, pisou, virou. Voltei na frente da minha gama, tá bom? Essa foi a estrutura do movimento de chapéu. Claro, esse é o primeiro chapéu, o chapéu mais básico. Existem várias outras formas de finalizar o chapéu, de começar o chapéu, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma videoaula. Se você gostou, compartilha, comenta, curte, faz pergunta pra gente, que a gente vai sempre responder aquilo que a gente conseguir responder a tempo. Tá bom, gente? Até a próxima videoaula.